Misericórdia Queridos amigos e irmãos, estamos bem no começo ainda do jubileu extraordinário da misericórdia. Nós queremos aprofundar cada vez mais este mistério tão importante e central na nossa fé, o mistério da misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta pela palavra miséria e coração. O coração de Deus, unindo-se à humana miséria, a transforma numa realidade capaz de suscitar sentimentos de compaixão e de benevolência, de ternura e de piedade. O nosso pecado, que poderia ser objeto de severo julgamento, ou de desprezo, ou também de nojo, provoca a compaixão e a misericórdia de Deus, que toma sobre si as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos cansaços, para nos abraçar e nos acariciar. Deixemos-nos, pois, diz o Papa, acariciar pela misericórdia de Deus. Deus é misericórdia e foi assim que se revelou ao longo da história da salvação. Quando Adão e Eva se afastaram de Deus por sua desobediência, ele não os rejeitou, não os amaldiçoou. Antes, dobrou-se paternalmente sobre eles e, cheio de compaixão, revestiu sua nudez e os envolveu com sua amorosa proteção. Quando Caim matou Abel, Deus não o repudiou, mas colocou um sinal na sua fronte para que ninguém o matasse. Era sempre uma sua criatura e ele nada despreza daquilo que criou. Diante do pecado e da violência do homem, Deus responde com a misericórdia e com o perdão, dando uma confiança ilimitada ao homem para que se arrependa e, reconciliando-se com ele, seja salvo. O próprio nome de Deus é misericórdia e piedade, amor e fidelidade, como ele mesmo revelou a Moisés no monte Sinai. O Senhor passou adiante dele, proclamando o Senhor, o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade, fiel, que conserva a misericórdia por mil gerações. Com o seu nome de misericordioso, o Senhor se manifesta continuamente no seu modo de agir com os homens. Diante das situações mais difíceis, mais pecaminosas, não desiste, não condena, não deixa perder a sua criatura. Foi por isso que, na plenitude dos tempos, mandou o seu próprio Filho sobre a terra procurar a humanidade perdida. Em Jesus, o coração do Eterno Pai se faz próximo dos homens, até assumir a condição, até revestir-se da sua fragilidade e fraqueza, até expor-se à mais profunda ferida da ingratidão. E tudo isso sem alimentar amargura, sem ameaçar vingança, sem voltar atrás, mas perdoando. Antes, mais ainda, desculpando. Como Jesus diz no alto da cruz, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é a misericórdia feita carne, isto é, a capacidade de amar, de curvar-se, de voltar-se com todo o coração para os outros, para quem é pequeno e pobre, para quem precisa ser sustentado, consolado, curado, ajudado, perdoado. Criando o homem na sua imagem e semelhança, Deus quis fazê-lo capaz deste amor, quase dizendo-lhe, assim como eu sou, como eu faço, também tu deves ser e fazer, porque tu és a minha imagem e deves difundir a minha luz. Nunca esqueçamos que trazemos esculpida em nosso coração na imagem daquele que é a própria misericórdia. que o ano jubilar da misericórdia possa despertar em nós estas entranhas de ternura e dar-nos um olhar do coração capaz de dirigir-se aos outros com benevolência, para amar e perdoar, nunca para julgar e condenar. Somos a imagem de Deus, somos incorporados a Cristo. Como o Senhor é misericordioso conosco, também nós devemos sê-lo na relação com os nossos irmãos. Mas isso nem sempre é fácil. A misericórdia deve ser cultivada em todas as suas nuances. A misericórdia nos pensamentos, a misericórdia nos sentimentos, nas palavras, nas ações e também no silêncio. Nenhum aspecto da vida humana pode ser excluído de uma necessária conversão na misericórdia, se quisermos que o nosso testemunho de amor seja verdadeiramente luminoso. Eis, por exemplo, É misericórdia pensar sempre bem dos outros. Também quando a aparência nos levaria a criticar. Devemos então ir além da aparência e lembrar que toda pessoa é imagem e semelhança de Deus e que por isso em cada pessoa tem uma possibilidade, uma fonte de bem. A misericórdia aposta neste bem para perdoar, dar confiança e recomeçar a construir. Temos, pois, a misericórdia nos sentimentos. Como cultivamos os sentimentos nas relações com o nosso próximo? Temos, habitualmente, sentimentos de benevolência e de bondade? Ou, mais facilmente, nos deixamos tomar pela raiva e impaciência e até alimentamos sentimentos de desprezo, de rancor, de vingança? Como acolhemos os outros? Tem também a misericórdia nas palavras. Como falamos dos outros? Quantas vezes o Papa Francisco nos diz de banir as fofocas? Os padres do deserto a esse respeito diziam Se de uma pessoa não podes falar bem, cala-te. Sim, o silêncio cheio de oração por aquela pessoa nos levará, aos poucos, a vê-la numa luz diferente, bem melhor. Ainda mais evidente é a misericórdia Aquilo que nós fazemos deveria sempre manifestar a bondade de Deus Nós somos instrumentos nas mãos de Deus que, por nosso meio, quer socorrer os pobres consolar os aflitos dobrar-se com amor sobre todos os homens também sobre aqueles que se afastaram dos seus caminhos de retidão e de paz O nosso silêncio pode também ser um lugar privilegiado de misericórdia quando, por exemplo, não se dizem coisas que podem prejudicar aos outros ou ainda quando se guardam no coração sofrimentos e preocupações envolvendo-os de oração e de esperança Quantas mães fizeram brotar no próprio coração na semente da vocação dos filhos E também, tantas suas lágrimas fizeram florescer maravilhosas conversões nas suas famílias Conhecemos, não poucos santos que são frutos de lágrimas maternais Naturalmente, há muitos outros âmbitos que devem ser valorizados para manifestar a divina misericórdia em nossa vida Cada um pode encontrar o seu lugar o seu modo específico e pessoal para tornar-se testemunha da misericórdia Mas todos o seremos somente se mantivermos fixo o olhar no misericordioso Só assim nos tornamos sinais eficazes do agir do Pai misericordioso Misericordiosos como o Pai Este ano de graça nos torna capazes de reconhecer que somos pecadores Para reforçar em nós a certeza da misericórdia divina Acolhendo-a humildemente na nossa pobreza e oferecendo-a generosamente aos nossos irmãos Que Deus abençoe a todos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém